De 1760 a 1870, você tem aí aproximadamente 110 anos. É lógico que esse dado não é exato. Houve um grande advento na história da humanidade que configurou a primeira Revolução Industrial. Deixa eu logo dizer para você por que se usa esse termo, Revolução. Por que nós estamos na Quarta Revolução? Evidentemente porque nós tivemos a primeira, a segunda e a terceira. Mas o que dizer deste termo, Revolução, e por que nós usamos o termo indústria associado com essa palavra Revolução? Porque ela representa uma quebra abrupta de paradigmas, de costumes. É uma forma de representar uma mudança de comportamento na sociedade, nos meios de produção, na forma como a sociedade interage com o seu meio ambiente, na forma como a sociedade interage com o seu próximo. Em sociedade, é o que nós chamamos de disruptura. A primeira Revolução Industrial tem uma característica muito expressiva, que foi a invenção da máquina a vapor pelo escocês James Watt. Mas veja bem, eu não quero aqui lhe enganar nem lhe iludir. James Watt aperfeiçoou um meio de gerar energia através da queima da madeira, fervendo a água, gerando a ebulição dessa água, e através do vapor que a água gera através da sua ebulição, perto de 100 graus, esse vapor concentrado, ele é uma fonte de energia. James Watt aperfeiçoou o trabalho de outros cientistas. Eu não quero dizer aqui para você que James Watt inventou a máquina a vapor do zero. Não havia nem um estudo sobre a máquina a vapor. Existiam estudos, mas ele encontrou um meio de fabricar uma máquina que fosse viável, que você conseguisse armazenar esta energia. O que representa a invenção de James Watt? Representa um grande avanço tecnológico. Por quê? Imagine que o trabalho antes era artesanal. Nós temos aí uma máquina de madeira criando um tecido. Você tem os fios verticais e os fios horizontais. Me desculpe até pela qualidade dessa imagem, mas eu fiz questão de pegar uma imagem de uma empresa que está presente até os dias de hoje, mas começou com o avanço dos teares. Você vê exatamente a concepção dos teares, e esse tea de madeira, que representa um trabalho artesanal, ele sofreu um grande impulso na sua velocidade. Antes a velocidade era regulada pela pessoa. A força motriz era animal, as máquinas eram impulsionadas por forças animais, quer seja o tração animal humana ou através de outros animais, como o boi, como o cavalo. Você tinha uma limitação de velocidade. Se você tinha uma limitação de velocidade, evidentemente que você tinha uma limitação do número de peças a serem confeccionadas. Este tea manual de madeira, ele fazia parte do tecido de muitas casas que tinha um mestre artesão em terceiragem. Podia ser um homem ou uma mulher. E eles fabricavam as suas próprias vestimentas, e eram poucas. Diz a história que o homem tinha duas roupas, uma para trabalhar os seis dias da semana, e a segunda para sair no final de semana no domingo, ou seja, para ir para a igreja, ou para uma reunião ali na comunidade que ele fazia parte. Observa uma coisa neste vídeo que eu estou te mostrando. De repente, na Toyota, que antes se chamava Toyoda, estilo Toyoda, observando a sua mãe trabalhando no teatro de madeira, começou a ter ideias. Em vez do fio horizontal ser impulsionado manualmente, ele pensou na maneira mecânica de impulsionar este fio horizontal e desenvolveu equipamentos de madeira. Pensa comigo. Esse equipamento teria força, teria resistência mecânica de ser impulsionado por uma máquina a vapor? Deixa eu te trazer um dado importante, rápido. Nós temos aí uma máquina de madeira, pela evolução industrial, com o advento da máquina a vapor, foram inventados vários equipamentos movidos a vapor. E esses equipamentos aumentaram a sua potência até 3 mil vezes, ou 6 mil vezes, como relatam alguns historiadores, em relação à força humana, e também em relação ao cavalo. Tanto é que uma unidade de medida de força é HP, que quer dizer horsepower, ou o poder do cavalo. Imagina uma máquina ter 3 mil vezes a força, o poder de um cavalo, ou 6 mil vezes. Você já imaginou que é uma manada de 6 mil cavalos impulsionando uma máquina, só que eles não utilizavam a máquina a vapor para impulsionar uma máquina. Eles utilizavam a máquina a vapor para impulsionar uma fábrica, para impulsionar um trem, para impulsionar um navio, como você está vendo nestes vídeos. Eu fiz questão de procurar, de pesquisar, não penso que é fácil, mas está aí para o nosso deleite, como a máquina a vapor diminuiu o tempo entre as cidades. Antes a distância era percorrida, através de uma charrete, através de um cavalo. Por mais que o cavalo corra, mas ele sofre a padiga. Uma hora ele vai cansar, uma hora você vai ter que parar o cavalo, ele vai diminuir a velocidade, ele vai ter que se alimentar, ele vai ter que beber água. E neste momento você está perdendo tempo. Enquanto que a máquina a vapor bastava você alimentar o forno, aquele forno ia queimar a madeira ou o cavalo mineral, que mais tarde veio a passar a ser utilizado. Nós vamos ver um pouco da evolução sobre isso. E uma vez que a máquina a vapor chegou na indústria, o que é que aconteceu? Multiplicou a velocidade dos equipamentos. Olha a Toyota. A Toyota se tornou célebre no mundo todo por fabricar terrares de metal. Isso aí já caracteriza um grande avanço para a máquina a vapor. Por quê? Porque diz aí a história que na Toyota um operador era capaz de observar 30 terrares. Significa que havia um grande volume de produção sendo fabricado. E onde é que entra a qualidade nisso? Quantos inspetores de qualidade tinham? Pensa comigo, meu caro, minha cara. Era um homem inspecionando 30 máquinas, mas era no mínimo 30 inspetores de qualidade. Porque cada máquina estava produzindo o tecido que ele tinha que ser inspecionado. Então a qualidade está diretamente relacionada com a velocidade com que a tecnologia evoluiu, com a velocidade com que os meios de produção evoluíram. Com a velocidade com que os produtos começaram a serem fabricados em larga escala.